Tu pode fazer o que quiser por mim, tá tudo bem Pode mentir, me ilude, que eu aguento também Depois não vem reclamar, se eu tiver parte Vou me arrumar aí da sua vida, eu tô saindo Tapa uma bala na boca da mina solteira que tá de marola Coisa mais pra frente, pique saliente Do jeitinho que ela adora Foi do jeitinho que ela adora Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Tu tá me deixando louco e eu tô imaginando tu toda molhada Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Com o agimento baixinho, no sapatinho, dando tacada Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Tu tá me deixando louco e eu tô imaginando tu toda molhada Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Com o agimento baixinho, no sapatinho, dando tacada Com saudade de mim Tu pode fazer o que quiser por mim, tá tudo bem Pode mentir, me ilude que eu aguento também Depois não vem reclamar, se eu tiver parte Vou me arrumar aí da sua vida, eu tô saindo Tapa uma bala na boca da mina solteira que tá de marola Coisa mais pra frente, pique saliente Do jeitinho que ela adora Foi do jeitinho que ela adora Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Tu tá me deixando louco e eu tô imaginando tu toda molhada Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Com o agimento baixinho, no sapatinho, dando tacada Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Tu tá me deixando louco e eu tô imaginando tu toda molhada Com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Com o agimento baixinho, no sapatinho, dando tacada Com saudade de mim É mais uma do amém, é joque da recepão É joque da recepão No pitch